O que nos causa medo? O que causa medo em qualquer pessoa é o desconhecido, a ignorância sobre determinada coisa. Então, esse desconhecido me causa medo. A partir do momento que eu passo a conhecer sobre aquele assunto, eu já não tenho tanto medo. Então, eu já sei que é um processo que eu preciso lidar. Quando a gente vai tirando esse véu, descortinando essas informações de como o universo funciona, a partir daí eu consigo olhar para mim e entender os meus processos e o meu universo como funciona, esse meu universo, ele vai me responder. É um universo dentro do universo, conectado com tantos outros. Então, eu passo a ter mais habilidade de lidar com os meus processos. Então, pode ser um processo que veio para estartar e pode ser que não. Apesar de que o que veio para estartar, normalmente, a gente já está dentro daquela família, já nasce ali. São processos para a gente elaborar ali.